Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Fernando Sabela e a gente está aqui em mais um vídeo do canal Bike Guru. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os pneus da Specialized de Hold, certo? Bom, ultimamente, nos últimos 3 ou 4 anos, nós temos uma tendência de usar pneus mais largos. E esses pneus mais largos, eles dão maior conforto, maior facilidade de você fazer curva, dão uma menor resistência de rolagem também. E a Specialized começou a utilizar esse ano um novo composto que é chamado composto Gripton. Bom, e aqui a gente tem praticamente toda a linha de pneus Hold da Specialized. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses pneus e vou falar dos pneus que eu já usei, que eu estou usando na minha bike, que já faz um mês, que é o Turbo. E vamos começar a falar um pouquinho de cada um dos pneus. Bom, pessoal, o primeiro pneu aqui é o Sport Elite. Eu acho que é assim que fala, tá? Esse pneu, ele é um pneu para treino. Ele é um pneu que já tem o composto Gripton e tem o Black Belt, duas camadas de Black Belt. Ou seja, se você tem um problema de furo no seu pneu, na sua Hold Bike, o pessoal fala que Hold é vida, vida de borracheiro, né, o pessoal brinca. De tanto que furo o pneu. Esse pneu vai ajudar você a não ter esse problema. O pneu, apesar de tudo, ele não é um pneu pesado. É um pneu de treino, específico para treino, para você pôr, para rodar. É, ele não é um pneu pesado, tá? Pesando aqui na balança, ele tem 279 gramas. Não é um pneu de competição. É um pneu para você usar no seu dia a dia, um pneu de treino, já com 700 por 25. Não é um pneu estreito. Se você tiver as rodas mais novas, das rodas um pouquinho mais largas, ele vai ficar um pouquinho mais largo ainda. Beleza? Então esse é o Sport Elite. Aí o pneu, galera. Já é, todo de quebra. Quase não é mais utilizado pneu de arame. Beleza? Bom, o próximo pneu já é o Roubaix. Os pneus Roubaix, eles têm uma característica que está relacionada com a prova Paris Roubaix. Então, se você pegar um pneu desse, ele é extremamente resistente também a furos. E é um pneu que possibilita, se você quiser até fazer um fora de estrada, se você quiser colocar numa bike híbrida, ou mesmo se você tem uma bike gravel e quer colocar ele para andar na estrada, ele fica bem legal. Eles têm também o composto Griton e esse tem uma proteção exclusiva, que é a Endurance. Ou seja, esse pneu vai durar muito. Ele tem umas ranhurinhas um pouquinho diferentes dos outros pneus da linha da Specialized. E ele tem uma borracha bem grossa. Esse pneu, pessoal, ele também é um pneu indicado para treino. Já é um pouco mais leve que o Sport que eu mostrei para vocês. Ele está pesando, é esse exemplar, tá gente? 267 gramas. Ah, eu peguei um pneu aqui e ele pesa 268, 265. É claro, isso aí vai acontecer, vai ter essa diferença. Esse aqui é o 700x23 barra 25 Rubé Pro. Aí, pessoal, tem esse pneu aqui que é gigante. Esse pneu é grande. Esse pneu é o Rubé 700x28. Eu tenho um turbo na minha bike, depois eu vou mostrar para vocês o turbo, e ele mede 26. Na minha bike ele está medindo 30. Então, imagine esse pneu aqui, que é bem mais largo que o 26. Ele vai ser, vai ficar bem largo. Isso é legal porque, quando você tem um pneu mais largo na sua bicicleta, você tem um conforto muito maior. Esse conforto vai te ajudar, se vai chegando no final do tempo, você não vai chegar cansado. Na road não tem suspensão. Então, o que vai absorver os impactos é o pneu. Então, a ideia de ter um pneu mais largo é o conforto. Esse pneu aqui, que foi projetado, a especialidade tem muita experiência na Paris-Roubet, que é aquela prova, para quem não conhece, é aquela prova que acontece na França, onde o pessoal passa por várias sessões de paralelepípedos. É uma prova duríssima. Esse pneu pesa 300 gramas. Só que é um pneu extremamente forte. Extremamente, ele é muito grosso mesmo, é uma coisa impressionante. Também tem um composto grito e também tem um composto returante. Igual o que eu mostrei para vocês, 700 por 25, só que esse aqui é o 28. Bom, o próximo pneu, pessoal, é o armadilho All Condition. Esse pneu, ele tem uma coisinha legal. Ele tem uma tecnologia anti-furo. Você sai para treinar e, às vezes, como é que fura o pneu? Tem duas maneiras de se furar um pneu, basicamente. Ou é com o pneu batendo no aro e a câmera vai pegar dos lados. Isso aí é porque você pôs muito pouca livragem no pneu, pôs muito pouco ar. Ou o pneu vai pegar uma ferpinha, né? O pessoal está acostumado a ver aquilo lá. Agora, esse pneu, para quem não quer se preocupar com o furo de pneu, gente, ele é muito grosso. É uma coisa impressionante. A espessura dele é muito grande. Ele não vai ser um pneu leve? Não, nem isso aqui, não tem nem o que a gente ficar se preocupando com isso. Mas é um pneu que não vai furar, tá? Então, essa tecnologia da especialagem anti-furo. O pessoal ainda tem aquelas ideias de pôr aquelas fitas anti-furo. Mr. Tough, não sei qual é o nome da marca que tem atualmente. Mas isso aqui não tem necessidade nenhuma. É um pneu muito grosso. É um pneu extremamente resistente. E que para você que não quer ter furo de pneu, é esse pneu aqui. É o armadilho Elite. Bom, agora a gente vai entrar já nos pneus que são mais específicos para performance. Esse pneu aqui, eu estou usando esse pneu há aproximadamente um mês. Eu estava tendo problema de pneu. Eu sempre gostei dos pneus da Continental. Sempre usia o GP4000, o Grand Prix. Esses pneus, eles tinham uma proteção à Continental chamada Polybreaker. Esse pneu aqui, que é o Turbo, é um pneu que é excelente para treino. A resistência dele de rolagem é muito pouca. Ele rola muito bem. E ele não fura. Batei na madeira aqui. Um mês que eu estou usando o pneu, não furou nenhuma vez. E as estradas daqui são muito sujas. Já é um pneu um pouquinho mais leve. 250 gramas. Então você tem 250 gramas. Ele já tem o Gripton. Tem o Black Belt. Ele é um pneu bem grosso. Só que é um pneu leve. É um pneu que dá para você deixar na sua roda, para você competir sem problema algum. Então esse é o Turbo Pro Gripton. Bom, e aí a gente vai chegar nos dois pneus que são os top de linha, os S-Works. Esse pneu aqui, ele é muito parecido com o Turbo Pro Gripton, só que ele tem a tecnologia S-Works. Eu vou deixar no link da descrição aqui, pessoal. Tem um site, e eles também tem um canal no YouTube, chama Rolling Resistance. Eles pegam e fazem o teste de resistência de rolagem de todos os pneus do mercado. Esse pneu aqui faz três anos que ganha a menor resistência de rolagem. Tanto na versão que é a tradicional, como a versão Cotton. Então esse já é um pneu um pouquinho mais leve. Ele já não tem uma proteção antifuro como o outro. Só que ele pesa 214 gramas. Então, esse peso é ínfimo, sim, mas em cada roda você tirando esse peso e você colocando isso na roda, que é onde está girando, isso vai dar uma diferença grande na aceleração, na subida. Pessoal, tem mais uma coisinha muito legal a respeito desse pneu aqui, que é o S-Works Turbo Gripton. Se você pegar e ver a embalagem aqui, tem umas coisas interessantes. Em 2003, 2014, pela resistência de rolagem dele ser tão baixa, algumas equipes do Pro Tour, no caso a Etics, hoje é Etics Quick Step, na época não chamava-se Etics Quick Step, era a Omega Pharma, e o então campeão mundial de contra-relógio, o Tony Martin, ele mudou, parou de usar rodas tubulares e passou a usar rodas clínger com esse pneu. E isso, ele falou que ajudava. Então, porque num nível desse, dois ou três segundos, ele está entre primeiro lugar e terceiro, quarto, quinto lugar, e eles querem ganhar. E isso é importante. Esse pneu foi utilizado pelo Tony Martin nas rodas dele, e os caras passaram a usar rodas clínger com causa desse pneu, e perceberam que a resistência de rolagem dos pneus clínger, nesse caso, eram menores do que dos pneus tubulares. Isso no contra-relógio. Durante as provas de estrada normal, continuaram a usar os tubulares pela facilidade de troca, e um tubular, quando ele fura, você consegue andar bastante com ele, e você não tem problema de usar esse pneu furado. O clínger não, furou, você tem que parar na hora, e eles não têm essa possibilidade no próprio tour. Eu deixei por último, porque vocês viram lá no vídeo que eu coloquei da minha bike nova, da Tarmac Disc, maravilhosa a bike, né? O Luquinha montou pra mim aquela bike lá, de uma forma, assim, primordial, foi muito legal a montagem da bike, ficou muito boa a bike, a bike é um sonho, eu adoro os discos, a gente já falou sobre ele, e ela veio com esses pneus, o Turbo Cotton. Gente, isso aqui é uma coisa impressionante. Eu até tirei os pneus, deixei guardados, e tô usando o Turbo Pro pra treinar, porque eu não quero estragar os pneus. Eles são extremamente leves, eles são extremamente rápidos, ele até é um pouquinho mais pesado que o outro S-Works, mas ele tem uma grande diferença. Vocês estão vendo essa coisinha amarela aqui? Parece aqueles pneus antigos. Não, isso aqui é a construção do pneu. Ele é feito de uma carcaça de algodão, e depois os caras vêm e colam aqui, só essa pequena parte aqui, com a borracha. Então, essa é a característica desse pneu. Você coloca 120 libras nesse pneu, e sai pra andar, e parece que você tá com 60 libras. Ele é extremamente confortável. Ele faz curvas como nenhum outro pneu. É impressionante esse pneu. Só que ele se paga um preço, ele não tem uma resistência tão grande a furos, quanto o outro pneu. E ele tem uma durabilidade menor. Não é um pneu pra você treinar no seu dia a dia. É um pneu pra você deixar pra uma corrida, pra uma prova mais importante. Não é um pneu pra você usar no seu dia a dia. Gente, então se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, alguma coisa a respeito, é só deixar aqui nos comentários. E toda essa linha de pneus, pra quem tiver interessado, tem aqui na Ponto Bike. Certo? Gostou? Dá o seu joinha, o seu like. Compartilha com os colegas. Umperta o sininho pra receber novos vídeos do canal. E é isso aí, galera. Valeu, até. Abraço.